E hoje foi dia de estimular o voluntariado. O Lions Club Sergipe realizou o workshop para debater a importância de dedicar tempo para quem necessita de ajuda. O encontro reuniu associados e futuros novos membros que puderam conhecer um pouco sobre o funcionamento do Lions Club. Nós procuramos convidar pessoas comuns, donas de casa, profissionais, estudantes, universitários, profissionais médicos, assistentes sociais, toda profissão que envolve nossos temas internacionais. A Associação Internacional de Lions está presente em 214 países. Só em Sergipe são mais de 300 associados, desenvolvendo ações de voluntariado nas mais diversas áreas. A Associação Internacional de Lions é a maior associação de clubes de serviço do mundo. Nós temos mais de 48 mil clubes, tudo isso em prol do próximo, servido de maneira desinteressada, porque o nosso lema é nós servimos. No evento desta quinta-feira, teve palestra sobre a importância do voluntariado e a transformação que essa prática causa na vida de quem resolve aderir. Quando você é voluntário, quando você ajuda as pessoas, isso melhora a sua rede de relacionamentos, melhora a sua saúde mental, corporal e mais do que isso, o bem-estar de poder estar ajudando outras pessoas.